Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! A mais um tutorial do Jorge, peço que se inscreva-se, deixe o like e ative o sininho de notificações e no vídeo de hoje o Jorge estará mostrando como fazer live em um aplicativo incrível, ficam à vontade, obrigado! deixe o like e comente se gostou ou não gostou, e hoje eu estarei trazendo um tutorial aqui de como configurar o PremiumLives por útil. Então vamos lá, ao abrir o aplicativo PremiumLives, você pode fazer login com várias redes sociais, ao fazer login, aceite todas as permissões, Então você pode fazer live com o Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, TikTok e outras mídias sociais. E ao fazer login, aceite todas as permissões. Quando está lá, aceite os cookies, você aperta em aceitar as permissões, ao menos que você leia. Então leia tudo antes de apertar em permissões. Na tela inicial, temos as opções de ligar e desligar flash, microfone e câmera, espelhar a câmera frontal, salvar o vídeo ao finalizar e ao vivo. Algumas configurações da câmera e até mesmo a função de chroma, play. Temos ainda a opção de alterar, alternar entre câmera frontal e traseira. Então você tem essa opção de escolher se você quer a câmera frontal ou a traseira. Na parte inferior, temos a opção de adicionar efeitos e filcros. Arrastando a tela para a direita, temos o modo Studio. Aqui você consegue adicionar texto, vídeos, captura de tela e música. Estando tudo configurado, clique no botão pronto. Depois clique em definir destino e depois, aí aqui você tem várias opções de rede que você pode transmitir, como eu falei no início. Caso a sua rede não esteja aqui, você pode adicionar um RTMP customizados, insira um nome para identificação e URL e chave de streaming fornecidas. Então, vamos dar um exemplo, o YouTube, assim que você for fazer live, não sei no celular, mas no computador ou no notebook, tem a opção a chave de acesso. É só você apertar, copia, pega no mouse à direita e aí você coloca, clique em copiar, copiar a chave de acesso. E aí você coloca no espacinho que tem lá no Premiere Live para você adicionar. Igual faz no OBS Studio, que eu vou estar mostrando em outro vídeo para você. Aqui eu não mostrei no Premiere Live porque não estava carregando o aplicativo no meu notebook. Então, possa ser que o seu pode adicionar, pode ser compatível ou no seu celular. Clique em salvar. Após adicionar o destino, configure a qualidade de streaming conforme indicado pelo seu serviço de streaming. Com o tudo configurado, clique no botão Go Live para entrar ao vivo. A live será feita na orientação em que estiver o seu celular, no momento em que iniciou. Caso você coloque, é começar a minha transmissão em 10 minutos ou 5 minutos. Ele vai começar em 10 ou 5 minutos. Caso queira transmitir no formato Paisagem, inicia a live com o celular na horizontal. Igual no YouTube, assim que você tem uma live no YouTube, ele tem a opção de você, se você quer em pé ou em taco. Então, é Paisagem, Horizontal. Para parar a live, clique no botão Fim, no canto superior direito. Então, aqui é um botão vermelho lá, escrito Fim. E aí você aperta. E caso você ainda não possui um serviço de streaming e procurar um serviço completo de transmissão de áudio e vídeo com ferramentas exclusivas, vem clicar comigo, Jorge, que irei estar resolvendo o seu problema. O meu atendimento está disponível de segunda a sábado, às oito às meia-noite. Noas domingo e feriado, às duas às 10. E se você gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva-se e comente. Abraço, galera. E se você for novo aqui, vai no meu outro canal e deixe uma cartinha. O meu outro canal precisa ir na lupa. Dia a dia de tudo um pouco, narrado por Jorge. Repetindo, dia a dia de tudo um pouco, narrado por Jorge. Então, esse é meu canal secundário. Esse aqui, youtuber para iniciantes, lembrando que a perca de ser monetizada, tá bom? Só falta mandar as papiladas que eu vou mandar hoje. Tá bom, galera? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Beijos. E eu vou deixar esse slide aqui, complexo, aí na descrição do vídeo, tá bom? Gratidão por pouco. Tchau. Tchau.